E aí, depois de toda essa história de pastelaria Aí eu compro o meu ar-condicionado, né? Fiquei, amor Você esqueceu de continuar jogando com os caras? Mas eu tô com os caras, né? O petface aqui, ó Não é não Puta, esqueci de jogar com os caras, véi Meu Deus Os caras estavam me carregando O pastilfe do funk, verdade, porra O pastilfe do funk vai ser top, filho O pastilfe do funk vai vir numa embalagem especial Porque o funk é um cara, entendeu? Que cuida de tudo Então vai vir numa embalagem diferenciada, assim, ó Encontre a localização do container biológico Gostei, mano, gostei Ó, mas eu tô falando sério, viu, mano Se vocês conhecerem alguém que tem uma loja de ar-condicionado aí Entre em contato comigo, véi Na moral Oi, na moral, cara Eu daria minha vida pra ter um ar-condicionado de splitter, véi Puta Exato, é porque eu tenho ar-condicionado portátil, tá ligado? Ele é aquele que fica no chão Ele é barulhento, é Mas é aceitável Porque eu consigo configurar meu microfone aqui E não vazar no vídeo e tal Oi Oi, drone Você vem sempre aqui Ai, safadinho Ele tá piscando pra mim, guys Tá que bonitinho? Vá até o local do container biológico Bom, vamos lá, vai Concentra, patife Jogo, vai Que na última eu fui muito carregado Vou jogar em silêncio agora Jogando carregadores Drone, pronto pra ação Pronto, pronto Que hora aqui, Buki Buki, 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 Buki Buki Buki, 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 Buki Obrigado Tem um cara atrás da mira ali No bombe Eu não consigo pegar ele Parado, na explosão Drone, pronto pra ação Liberado Resta um agente das forças aliadas Ah, arrombado, mano Puta, de onde esse cara veio, velho Olha, ele veio Olha que lixo Ele veio no out, mano Olha Olha ali O cara era horrível E eu Ah, mano O cara matou três Ah, mano Ai, condicionado, gamer Dá hora, mano Ô, é só café, tio Cês tão muito louco Eu já falei que é Efeito placebo, mano Não, mano Discussão, velho Discussão Discussão Mano, vamo Vamo monodedo Vamo monodedo nessa porra Foda-se Foda-se, vai Não, mano Eu só tô feliz Eu só tô feliz Não tô loucão Não, porra Tô muito louco Tô feliz A vida é bela Estamos aí Streamando, jogando games Yeah Fica, moleque Vocês são foda Eu gosto da live É da hora A gente fica trocando ideia Falando besteira E... Tá ligado? É legal Eu gosto Eu gosto Mútiomegusto Mútiomegusto Mútiomegusto, meu Piso reforçado A parede tá protegida Cinco e contando Eu tava quase dormindo Vocês viram Antes do café, mano? Eu tava tristão, velho Aí eu tomei o café Eu fiquei feliz, velho O café mostra pra gente Como a vida é boa, tá ligado? E na real Eu tô um tempo Sem tomar Coca-Cola também Então, eu acho Caféína tem uma parada De viciar, né? Tem um bagulho ali na caféína Abre essa porra aí, rapá Cadê? Cadê? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi Eita porra Se alguém se não clipar isso Aí é desumilde Caralho, não precisa de mais do que dois dedos Pra jogar esse jogo, não Deixa eu jogar com esse personagem nojento aqui Oi Ainda resta um agente inimigo vivo Meu amigo Segura Esse 5K Da cafeína, moleque Tá Nossa É muito É muito difícil jogar de pulse Meu Deus Meu Deus Puta Puta Se não tiver uma chuva de PogChamp agora nesse chat Todos os PogChamp assim Moleque Eu nunca mais jogo Rainbow Six na minha vida Meu amigo Meu amigo Puta vida É casual É casual Que casual, mano É É Ranked Ou idiota Pô, Andrew Tá me tirando, parça O personagem é muito quebrado Você precisa achar o container biológico Olha, eu tô vendo aqui na live a jogada Meu amigo Como é difícil jogar com Sai 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 Não vai destruir meu drone Sai 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 Porra Preciso guardar o drone Maravilha O container biológico foi localizado NA C4 CTC4 Faltam 10 segundos É por isso que vocês estão na live Porra São quantas horas de live? Três horas e meia jogando mal Maior é que o bagulho é louco O bagulho é louco, tio Respeita Vambora Tem pressa Vamos descobrir o que dá pra fazer com esse drone aqui Destruir umas trap pra não foder com nós, né? Vamos começar a destruir desse drone Essa câmera merda aqui Beleza Sai, sai Sai Tem um cara na escada Tem cara na escada Tem cara na escada Fuse, Fuse, Fuse Vou dar a volta pro outro Do outro lado, foda-se Tem um, acho que circulando no andar de baixo Fica ligeiro Não tenho certeza não Tem, achei, achei Tá no embarco P*** que pariu esse time, velho Tá no andar de cima agora Puta cara Nossa, olha Olha a merda que eu vou ter que enfrentar agora, velho Deve ter uma câmera da Valk Uma câmera do meu pau Tá me trolando, mano Esse cara já morreu de tudo, velho Aí tá me tirando Pô, caralho É PogChamp É cachorro gritando Cês são foda Isso aí, molecada Querido, abre o teto aí pra mim Tá aberto já? O Alçapolis Onde é que fica essa porra, né Eu lembro Abre aquela piroca Daí que eu não tenho como abrir, não Boa, Lec Jogou muito Drone de choque Quase pronto Drone pronto Fecha essa câmera do cu Molecado é agora, velho Tem que ter uma Valk embaixo Ah, como não matou, velho Oh, 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 oh Ah, na moral do tio Olha, olha Se eu tivesse de Yakog Eu ia ter matado De Yakog não Se eu não tivesse Yakog Equipe aliada Volta em combate Vamos aí, time Desanima não, caralho O que que foi? O que? Rapaz Vou jogar de mão no dedo De novo, não Já brilhamos o que tinha pra brilhar com ele Agora tá Tá manjado É Vamos de Fletcher Eu não Vamos de Frost, vai Pronto, meu amor Pode Botar barricadas na sala Pra proteger o container biológico Capacho de boas vendas prontas Arame safado, ok E aí, Vini De bem-vindo, mano Localizaram o container biológico Arame safado, posicionado Revolta munição Restam dez segundos Dispositivo posicionado Só mais cinco segundos Proteja o container biológico a qualquer custo Dispositivo ok Colocando tapete de boas-vindas E aí, Vini Vamos ver E aí, Vini Um dos capazes pegou, tem um deitado no tapete meu Resta um inimigo Time interbiado, velho Vou ficar cagando aqui, moleque Porque ele tem muito mais o que fazer, não Tá em cima Tá não, tá não, tá não, onde que tá? Fala aí Claro, boy, sim Ah, então tá, beleza Tá em cima Moleque Oh, que gostoso Vambora, par, soube, respeita que o bagulho aqui é louco Moleque, vocês viram, saí do pratinho, saiu a maldita Os malucos me carregaram pro urinho aqui, aí a gente volta a jogar essa porra Ai, ai, vamos aí, vai Pior que dois a dois, mano, vai ser foda essa partida aqui Três horas e meia de live, parceiros Parceritos Encontre a localização do container biológico Cara, a gente ganhou duas defendendo Eles ganharam duas defendendo, é isso? Confirma a produção, confirma que eles vão colocar em cima Beleza, vamos sair com o meu drone daqui Porque eu não quero perder o drone Eu vou dar uma volta pra outra escada Vai ter arrombado circulando, velho Vou spawnar aqui só pra poder pegar meu drone de volta Dez segundos pra inserção Cinco segundos pra inserção Localização do container biológico desconhecido Permissão pra combater Cadê meu bebê? Bebezinho Oi amor, tudo bem? Cheguei pra você Vambora, vai Essa hora tem que ficar ligeiríssimo Por isso que já vai ter pique, velho Tio Gira Tio Tio Vamos lá. A gente tem que estar jogando com gente a menos. Chiclete. Estou sério. Vou abrir uma pastelaria, velho. Vai. Ô, Twitch, tem um Jäger. Entra pelo arame e quebra o Jäger, por favor. Pera, pera, que é a Val que saiu. Epa. Val que está lá embaixo. Caralho, que sustento. Tem uma ela marcando aqui. Quebrei o Jäger. Botei a ela. Estou cobrindo a escada. Meu amor, pera aí. Tudo bem? Eu estou com café. Acabou o café, mas eu não quero comer, não. Você tem fogo. Ah. Atividade inimiga. Suspender a proteção da sala. Container biológico localizado. Festa um aliado. Nossos aliados foram eliminados. E aí, sério. Qual corte de cabelo você fez, querido? Parecido com o seu, assim. É, eu peço sempre para ele dar uma caprichada na frente e picar atrás. Prepeu picar atrás? É, eu fiz isso também. É, fica gostoso, né? Cozinha não, é essa peitura, mano. Montar barricadas na sala para proteger o container biológico. O drone inimigo encontrou o container biológico. Parede fortalecida! Não vamos perder tempo. Vamos lá. Arame farvado, pronto. Fazem as placas para os colegas. Repondo munição. 10 segundos. Dispositivo preparado. Observar a entrada. 10 segundos. Os inimigos localizaram o container biológico. Desenvolta uma tirinha na passagem. Afastar da área de esportamento. Colocando arame farfado. Por perto. Armadilha mostrada. Desenvolta uma tirinha no mínimo. Dispositivo preparado. Dispositivo preparado. O que é que está... Ficção domina! Vem boludo, vem boludo, vem boludo! Obrigado! Ficção domina! 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 Eu não gosto de fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso Coisa de gordo, né? Que você assopra, né? Aí a pele faz assim, ó Mas é mó barulho de peido, né, mano? Caralho Quem é magrado também consegue assoprar no meio da mão e fazer barulho assim? Bom trabalho O container biológico foi localizado Puta, peguei o bug pensando que era em cima Ok, aqui eu gati de personagem rápido Mas beleza, ainda não vai dar ruim, não É, o que a gente vai fazer é o seguinte Vamos esconder esse drone por aqui 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção Vá até o local do container biológico Eu tenho um drone lá dentro já Então eu preciso dronar aqui pra garantir que essa entrada vai estar tranquila E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que hora pra puxar granada, amigo? Tá louco? Puxou e cozinhou ainda Eu não sabia daquele pixel, guys Nunca, nunca tinha visto Morreu o tio no pau Nunca tinha visto aquele spot, mano Nunca, 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 nunca E nunca, nunca, nunca Fiquei triste, fiquei triste Tava todo animadão, tava todo felizão Aí vem um cara e estraga a minha gameplay O cara me matou, tava parado, o cara me matou no joelho Aí os caras tão falando que ele pensou que era você Não tem graça isso Pô, pessoal Os caras também falaram sério Se eu fiz que eu abrisse uma pastelaria E tivesse um pastel chamado estéreo Ele ia ser aquela porção de mini pastel, velho Ha, 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 ha Que isso, mano? O que é meio que parou? Não apareço mais aqui e falo Ah, é estéreo, não vai mais jogar com o Patif, né? Claro, eu venho aqui e sou humilhado Não, mas eu não fiz nada, tem meu público aí, pessoal Nem é só meu público, deve ser o seu também Porque pra saber que você é um anão, o cara tem que seguir Nossa O que é que eu tô fazendo? Não! Peguei Peguei Dispositivo posicionado Graça pra patarim Ah, mano! Não, 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 não Olha a cabeça do arrombado, velho Eu não sei se pegou, mas eu tô puto porque Puto, esse tom foi no primeiro Ai, velho Olha esse bug, mano Ah, na moral, velho Na moral não Imoral, velho O maluco começou a jogar do nada, tio Uno tá nas escadeiras e o outro tá fora Atenção foi boa Outra gris uma ativada da escada Por favor, não perde, por favor Nossa, que cagada, mano Boa, tio Você corta a cabeça Nossa, mas aquele ali Voluco pra cagada, né? Caralho, você apareceu na leve do Patife, mano Apareceu e fez bonito nessa gente Tá bem, tá bem Patife, mais ou menos quanto é a sua conta de luz O valor, porque você fica o dia inteiro no PC Cara, o dia inteiro com os dois PCs No calor aumenta por causa do ar-condicionado Essa época de luz, de bandeira vermelha É ainda pior Então, pra vocês terem noção Na época que eu morava com os meus pais ainda Que eu trabalhava, dava uns 300 reais Mais ou menos 300 e pouquinho Hoje que eu moro aqui Ou seja, é só eu e a Gi consumindo a luz E a Gi consome muito pouco É só eu Eu gasto 350, 320 reais por mês de energia E olha que, por exemplo Agora, agora tá um solzinho Tá a iluminação natural e tal Então eu não tô, por exemplo Com os dois holofotes ligados Eu tô com um só Os videogames estão todos desligados A TV da sala, como a gente usa ela pouco A gente não deixa ela nem no stand-by, velho As luzes da casa são todas aquelas brancas Aquelas fosforescentes Que são mais econômicas e tal Moleque, o bagulho tá com Bolado Os caras colocaram sala de leitura? Holy 10 segundos 5 segundos para inserção Localização do contêiner biológico desconhecida Permissão para combater Esses malucos, velho Nossa, os caras ficaram uns escrotos De repente Que ódio Escroto Que isso? Eu conheço, eu conheço Esse estilo Vai ter aquela marotada da janela aqui, certo? Lesão tá na cima Virou Mano, mano Mano, mano Por que ele tá olhando pra cima? O que aconteceu? Caralho, velho Que raiva que eu tô, velho Que raiva que eu tô, mano A partida tava deliciosa Do nada ficou insuportável, mano Ah, o Sterio saiu da cal, guys Ele foi embora Ficou chateado com vocês aí Claro Só humilha a gente Mas não vai embora não, Sterio Fica aí, mano Olá, me pôres Um agente aliado Deliciou? Oh, no Oh, no Oh, no Quer que eu vá com você? Oh, no Não, acho que não Eu até plantei a música Ela achou Giovana vai no show Da pior banda do Brasil Ah, sei que os aqui Eles estão bem ruins Ele não vai na melhor Adoro o Pablo Vittar Vou falar que a música é top É ruim, mas eu amo o Pablo Pô, até é ruim, mano Nossa É ruim Se eu cantar, vai ficar pior E a gente perdeu, velho Oh, na moral, tio Oh, na moral, velho É culpa de vocês, velho Vocês ficaram essa porra É só porque eu falei Que o pulso é monodedo Vai tomar no cu Viu, mano Nossa, foi muito riteado Tô